E aí família, tudo verde com vocês, tarde de segunda-feira, mas nós temos informações quentíssimas aqui, acabou de sair do forno sobre o verdão, então fiquem comigo até o final que eu quero saber sua opinião. Como eu falei ontem, desculpa o rosto vermelho, mas eu fiz um procedimento no rosto, não posso passar nenhum tipo de maquiagem, então tá bem judiadinho, mas é importante a informação, fecha os olhos, escuta a minha voz aí, você vai ficar olhando meu rosto não, gente. Tamo junto, lembrando antes, gente, que a 1xbet é a patrocinadora do meu vídeo, uma empresa de bookmaker, cooperação com Barcelona, Liverpool, entre outros times de futebol. Eles fornecem, gente, grandes ganhos, pagamentos rápidos e é a mais confiável bookmaker que eu conheço e posso apresentar aqui pra vocês. Gente, há apostas não somente em futebol, mas em vários esportes, e-esportes, vários campeonatos pelo mundo todo, incluindo também o Campeonato Brasileiro. Temos prioridades pra hoje, gente. Juventude Chapecoense, o jogo que vai acontecer às 6 horas da tarde e depois às 8 horas tem Cuiabá e Corinthians. E é lógico que eu vou apostar no Cuiabá, né, porque eu quero que o Corinthians se afunde mais ainda. Então corre lá, se inscreva, faça o seu depósito, utilize o código do canal aqui, Palestrina, e veja o valor do seu depósito, do seu primeiro depósito dobrado. Depositou 50? Vai ganhar 100 aí pra começar a apostar em quem você quiser. Então corre lá e boa sorte, eu vou deixar tudo certinho fixado aqui no comentário. Belezinha? Bora pras informações do Verdão, né, gente? Eu vou tentar ser breve aqui, que eu nem vou, nem vai dar tempo de editar esse vídeo, mas queria começar falando sobre algo raro que vai acontecer aí, né, nessa semana. semana, o Palmeiras vai ficar uma semana sem jogar, nessa semana aí não teremos jogos do Palmeiras. Eu sinto saudade, gente, é lógico que a gente sente, né, já tô acostumada aqui todo domingo, sábado ou quarta, terça, a gente tá fazendo pós-jogo ou quinta, a gente tá fazendo aquele pós-jogo, então no meio da semana eu vou sentir falta. Mas importantíssimo, já que o Palmeiras não tem uma semana, se eu não me engano, é desde março, eu tava lendo a matéria e esqueci de anotar, mas faz uns meses, né, alguns meses aí que o Palmeiras não tem essa semana de descanso e que vai ser importante, porque depois nós teremos uma sequência forte, gente. Que sequência? Palmeiras pega o Fortaleza, Palmeiras pega o Atlético Mineiro, Palmeiras pega o São Paulo, né, o São Paulo, o Palmeiras jogaram três jogos aí com o São Paulo, Campeonato Brasileiro, Libertadores, então assim, pro Palmeiras tá complicado. Então é bom esse descanso, inclusive na próxima semana também o Palmeiras não vai ter jogo. É assim, bom e ruim, né, porque era pro Palmeiras estar disputando a Copa do Brasil, né, ai gente, eu não me conformo ainda, mas enfim, bola pra frente, quem sabe a gente consiga Libertadores e o Brasileiro já tá de bom tamanho, né, e bota bom tamanho nisso. Outra informação que é sobre o Borra, gente, a gente já fala do jogador aí que foi emprestado oficialmente, o Borra que, né, provavelmente esse horário já deve ter até chegado já aqui a São Paulo, ao CT do Palmeiras, ele deu uma entrevista ontem pra rádio Caracol e falou o seguinte, meu compromisso agora é com o Palmeiras e foco em treinar bem, né. Ele foi perguntado sobre o Boca, ele disse que é um grande clube e tudo, mas que no momento ele está focado no Palmeiras. É, e fica a pergunta, que eu também gostaria de saber a resposta, o Palmeiras vai utilizar o Borra? O Palmeiras vai emprestar o Borra? O Palmeiras vai vender o Borra nessa janela de transferência? Né, o Boca tava interessado, depois surgiu outros clubes também, a gente até comentou que o Borra tava negociando, mas enfim, ele tá retornando ao Palmeiras. Eu quero saber do torcedor, o que você faria com o Borra? Será que cabe, tem espaço pro Borra ali? Teve pro Deverson, né gente? Por que não? Será que com o Abel o Borra vai jogar muito? Será que o Borra vai ajudar bastante o Palmeiras? Vamos aguardar pra ver. É até então que eu sei o Palmeiras tinha o interesse de negociar o Borra. O Borra não estava nos planos do Palmeiras pra essa temporada, tá? Ainda mais com a volta do Deverson, mas aí, né, entra já, eu acho que a gente pode citar aqui. Se o Palmeiras ficar com o Borra, é porque provavelmente o Luiz Adriano deve estar de saída, né? Eu até comentei com vocês, falei, gente, eu acho que o Borra não fica porque temos o Deverson e o Luiz Adriano. Então, eu acho que o Palmeiras vai tentar negociar o Borra. Agora, se o Palmeiras ficar com o Borra, não tentar negociar ele agora nessa janela, é porque alguma coisa com o Luiz Adriano tem. Antes de falar do zagueiro emprestado, parece que o... Inclusive, eu falei ontem sobre o Vitor Luiz e esqueci de falar do Esteves, tá? O Esteves também será emprestado aí pra algum clube. Mas o Vitor Luiz teve uma proposta do Vasco. Ontem eu falei pra vocês, ó, gente, o Palmeiras tá tentando emprestar o Vitor Luiz pra um time de Série B ou até mesmo oferecendo pra clubes árabes. Mas parece que o Vasco tem muito interesse em contar com o Vitor Luiz. Então, pode ser que essa negociação saia durante essa semana, já que nós já temos, né, praticamente o acerto do segundo lateral esquerdo aí, que o Palmeiras não anunciou oficialmente ainda, mas ele já deu entrevista, inclusive, dizendo que vai ser o jogador do Palmeiras. Então, vamos aguardar pra ver. A tendência é que esses jogadores sejam emprestados aí nos próximos dias. Esteves, Vitor Luiz e o outro lateral esquerdo chegue também até quarta-feira. O Palmeiras pode estar anunciando ele oficialmente. Eita, quanta informação, né? E vamos lá pra última informação aqui. O que acontece? Gente, o Palmeiras acertou o empréstimo do zagueiro Pedrão, ao Portimonense, né, de Portugal. Aí vocês vão me falar, Cássio, Pedrão? Que Pedrão? Esse Pedrão que acabou de voltar, que acabou de... Não nem lembro o clube que ele tava jogando, eu sei que ele voltou de empréstimo, porque o Abel pediu, inclusive, né, que ele voltasse... Algumas pessoas dizem que o Abel pediu, inclusive, né, mas eu vou falar aqui, porque eu acho que não foi. Então, pediram a volta do Pedrão, ele voltou, tal, foi e até agilizaram, né, pra ele ser inscrito na Libertadores. Ele, junto com o Deverson, até eu lembro que o Dudu não... Estavam tentando agilizar pra Dudu também, mas eles inscreveram o Pedrão e o Deverson primeiro. E aí, nem foi praticamente utilizado, né, e já tá sendo emprestado. Então, a torcida tá meio que sem entender. Tanto que ele tinha um contrato com o Palmeiras até 2022, até o final de 2022. O Palmeiras renovou pra 2023 e aí emprestou ele com valores fixados em 800 mil euros por 50% dos seus direitos, tá bom? Então, como eu falei pra vocês que eu ia explicar, o Palmeiras, o Abel, né, tava todo mundo falando, ah, o Abel pediu pra que o Pedrão voltasse. Na verdade, o Abel pediu um zagueiro. O Abel pediu à diretoria um zagueiro, só que o Abel queria um zagueiro canhoto, né, então é o que o Abel pretende ainda. Então, acho que por conta disso, talvez aqui ele não apresentou o que o Abel queria e aí, aí, o Palmeiras entendeu que seria melhor emprestar o Pedrão novamente. A torcida fica assim, né, com um ponto de interrogação na cabeça, porque eu já até achei que ele jogaria ao lado do Gomes ali, enfim. Mas é o Felipe Melo que vem jogando e vem jogando muito bem, né. Temos que elogiar o Felipe Melo porque vem representando muito bem ao lado do Gomes. E é isso, gente, o jogador jogou bem, ajudou. Não tá complicando a vida do torcedor, né, do Palmeiras. A gente elogia e é assim que funciona. Pena, gente, pena eu não trazer a informação aqui pra vocês. Lucas, nem me emprestado oficialmente. Eu sei que vocês queriam ouvir isso, eu sei, gente. Esse dia vai chegar. E aí a gente vai soltar um rojão. Não, rojão não pode, né, tadinho dos animais. A gente pode fazer uma festa aqui, jogar espuminha, a gente pode comemorar bastante o dia que esse dia acontecer. Mas deixe sua opinião. Você queria ver o Pedrão novamente, uma camisa do Palmeiras, ou o Palmeiras fez bem em emprestar o Pedrão? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigada. Se tiver mais informações do Palmeiras, eu volto mais tarde pra atualizar vocês. Tamo junto, família. Até mais. E avante, palestra. Caramba, tá muito vermelho meu rosto, gente. Eita!